Gente, vocês estão gostando? Eu tô amando, tá muito show, não é verdade? Muita dança, 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 dança E hoje, nada mais, nada menos do que ela Essa linda, preciosa, junto com a banda dos bichos Ilana e a banda dos bichos Eu tenho um segredo, eu vou te contar É pura verdade, pode acreditar Existe um amigo muito especial Seu nome é Jesus, não há outro igual No seu coração, Cristo quer morar Toque, toque Jesus, deixa Ele entrar Jesus, verdadeiro amigo Jesus sempre está contigo Jesus, você pode crer Ele nunca vai te esquecer Jesus, verdadeiro amigo Jesus sempre está contigo Jesus, você pode crer Ele nunca vai te esquecer E é como o vento que não dá pra ver Mas dá pra senti-lo quando toca em você Tem superpoderes pra te proteger Seu nome no céu, vai escrever Seu coração, Cristo quer morar Toque, toque Jesus, deixa Ele entrar Jesus, verdadeiro amigo Jesus sempre está contigo Jesus, você pode crer Ele nunca vai te esquecer Jesus, verdadeiro amigo Jesus sempre está contigo Jesus, você pode crer Ele nunca vai te esquecer Jesus, verdadeiro amigo Jesus sempre está contigo Jesus, você pode crer Ele nunca vai te esquecer Jesus, verdadeiro amigo Jesus, verdadeiro amigo Jesus, verdadeiro amigo Jesus, verdadeiro amigo Hoje, gente, eu tenho uma curiosidade muito grande Porque eu quero saber se a Ilana passa na igreja Se ela passa em casa com a família Com aquele mesão maravilhoso E todos os quitutes que ela mais ama Na verdade, um preferido Lógico Ilana, você passa aonde? Conta pra gente Então, eu sempre passo com a minha família E aí a gente vai pra noite todos juntos Pra assistir o culto na igreja No dia 23 E na nossa igreja também tem culto Dia 25 No dia 24 A gente vira com a família Que é gostoso demais, né? É verdade Com as crianças Aquela mesa cheia Muito bom Muito bom Mas você fica esperando assim Tipo Ai, tô doida pra chegar Eu tô com aquela comida especial Hummm Eu gosto É da Rabanada Que a esposa do Beto A Dona Bela faz todo ano Porque tem um toque de leite moça Que ela pega só da floresta, não é? Gente Leite moça florestal, então Gente, tem que ter um fogo de artifício aqui Porque ninguém falou ainda Rabanada Mas você falou, Ilana, tá vendo? Quem não gosta, né? Gente, que legal Receita ursal ainda não é fácil Melhor ainda, né? É verdade Mas olha, canta mais pra gente Que a gente quer te ouvir Que é maravilhoso poder dançar, dançar, dançar com vocês É isso aí, né? Vamos lá No Natal, Jesus é a nossa festa Vamos cantar, Jesus Tá na hora de brincar Vem com a gente, vem A festa já vai começar Jogue agora as mãozinhas para o ar Jesus é a alegria que radia o coração A felicidade nos faz cantar esta canção Deixa a emoção ferver Esta dança faz até o chão tremer Você é quem faltava pra esta festa ser completa Nossa, toca, toca, acorde e faz pular que nem peteca Vem cantar, vem dançar, vem pular Com Ilana e a banda dos bichos Jesus é a cantar, vem pular que nem pula pra brincar A gente cantar pra dançar, vem pular que nem pula pra brincar A gente pula pra brincar A gente agita pra adorar Jesus é a nossa festa Jesus é a nossa festa Venha pra nossa festa A festa já vai começar Jogue agora as mãozinhas para o ar Jesus é a alegria que radia o coração A felicidade nos faz cantar esta canção A felicidade nos faz cantar esta canção Deixa a emoção ferver Esta dança faz até o chão tremer Você é quem faltava pra esta festa ser completa Nossa, toca, acorde e faz pular que nem peteca Vem cantar, vem dançar, vem pular Com Ilana e a banda dos bichos A gente canta pra dançar A gente canta pra dançar A gente pula pra brincar A gente pula pra brincar A gente pula pra brincar A gente agita pra adorar Jesus é a nossa festa Venha pra nossa festa A festa já vai começar 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 Jesus é a nossa festa A festa já vai começar A festa já vai começar